Gente, no vídeo de hoje aqui eu vim gravar nosso domingo aqui, ó Minha mãe tá ali, ó Ela tá coisando ali pra ver se grava também vídeo Olha como que tá o tempo aqui, ó Tá bonito o tempo, um sol bem quente Daí, gente, eu vou gravar nosso domingo aqui Bora lá Tchau Tá vendo? A vó ali Tem que tomar gostinha Aqui, gente, ó Maranese Cois Feijão Aqui, ó Asinha E o canil O couro, ó Ai, gente, gente, né, irmão? Aqui, ó Tem a costela Canil Ó Fogo A maionese aqui, ó A mesa aqui, ó Maionese aqui Ó, gente Cebolinha conserva Botada conserva Minha medalha Minha medalha aqui, ó Ó, chaleira, gente Tudo aqui, ó Então, gente Tô gravando aqui pra vocês Aqui Vida boa É, gente É, mano Vai, gente, vai ver lá Vai, se quiser Sei lá Maldito Ó, gente, aqui, ó Aqui é fluís, ó Tem uma Agora esqueci o nome De uma moça aí Que mandou pra mim Pra eu fazer um vídeo Gravando as flores Minha mãe Mais tarde Eu vou ver se eu gravo Daí eu posto Hoje vai ter bastante vídeo Pra eu postar, né Aquele vídeo assim, né Daí eu vou gravar E eu tô postando aqui Mostrando a flor, né, gente Então eu decidi Decidi De falar pra minha mãe Se ela falava O nome da flor Mas ela não sabe, né Aqui, ó Sai, no aqui, ó Então vocês têm o zaró O zaró Aí Bandeirinha E eu vou Caramba, já fez a flor Pra eu fazer a flor Pra eu fazer a flor É outra questão Ah, mas sem muso vai Minha mãe aqui, ó Tá Sem muso não vai Então Então